Olá pra vocês que acompanham as redes sociais da Rádio Gerais FM. Hoje eu converso com a Cláudia Borges, que faz parte da Arca de Noé e veio dar mais informações pra gente sobre a segunda cavalgada solidária que vai acontecer aqui na cidade. Cláudia, que dia que vai acontecer essa cavalgada aqui no município de Coromandel? Clarice, a cavalgada acontecerá no próximo domingo, dia 10 de novembro, com a saída às 10 horas da manhã da Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Maria. Os cavaleiros irão fazer um percurso dentro da cidade e, em seguida, irão para a Chapadinha pela Estrada do Caracol. São 12 quilômetros, nós teremos lá completo serviço de bar, música, bingo, sorteios. Então, assim, vai ser um momento muito agradável e o principal, a renda toda será para o Hospital de Barretos. Cláudia, tem que fazer alguma inscrição pro pessoal que quiser participar dessa cavalgada? Olha, é importante fazer a inscrição por causa do termo de compromisso, né? Porque a gente tem que ter esse compromisso com o cavaleiro, ele saber o que pode, o que não pode fazer, mas ele vai fazer a inscrição na hora, no momento da saída ali, não precisa se preocupar em fazer a inscrição antecipada. Muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM. Eu ac Smartes, para a Rádio Gerais Flic E aí